O que é o peixoso? Meu boi é preto sim, negro, mestiço e caboclo E o dono dele é o povo Nasceu na rua, livre, leve e solto Pra quem quiser brincar, tá aí o caprichoso Boi de rua, terreiro e quintal De aveias, quilombos e vilas O brinquedo do povo da ilha Que tornou-se semente ancestral de sonhos Para florescerem lutas, resistência e revolução Meu amor, meu boi Meu cére de amor É do povo, é da rua, é da ilha, é do mundo Meu amor, meu boi Meu cére de amor É do povo, é da rua, é da ilha, é do mundo O tampão Olha o boi Olha o boi Olha o boi Galera do boi que é frichoso Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar um boi Um, dois, três, vai! Pode avisar que eu tô chegando Pode avisar que eu tô passando Eu sou assim Eu tô aqui Pra brincar um boi O meu panapoeiro No meio do terreiro O povo parece criança Na hora do boi Não quer mais parar Isso é o cabrinho Abre um sorriso E abraça quem estiver do seu lado Abre um sorriso E abraça quem estiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Estravasar Caprichoso é meu gol É teu, é teu De quem quiser E deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Estravasar Caprichoso é meu gol O meu panapoeiro No meio do terreiro O povo parece criança Na hora do boi Não quer mais parar Abre um sorriso Abre um sorriso E abraça quem estiver do seu lado E abraça quem estiver do seu lado E segura na mão dela E junto com a galera Sai do chão E deixe essa camisa azulada Molhada de suor Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai balançar Vai balançar Vai balançar Estravasar Caprichoso é meu gol É meu, é teu De quem quiser E deixe essa camisa azulada Molhada de suor No tambor vem a pancada Vai balançar Vai balançar Estravasar Caprichoso é meu gol Caprichoso é o nosso gol Caprichoso é o nosso gol